Poema de quem? De Roseana Murrai No livro Abecedário Poético de Frutas Ilustrações de Cláudia Simões Pela editora Roveli Jaca Quantas jacas Aqui temos O cheiro da jaca Escapa da fruta aberta Inunda a rua A cidade, o país Escapa do planeta Envolve a lua O cheiro da jaca Preenche a noite e o dia É um cheiro caramelado Um cheiro cheio de sol Jaca é fruta boa Pra se fazer doce no tacho Como se fazia no passado Cheiro de jaca Inunda até fotografia Roseana Murrai Tchau 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 Tchau